Isso mesmo, Tavares, uma tentativa de homicídio ocorreu no município de Cacual, na noite da última sexta-feira. Hoje pela manhã, o delegado de polícia, Alexandre Baccarini, conversou com a gente e explicou como que se deu essa situação. A polícia militar apresentou o autor das facadas e, diante das circunstâncias da própria confissão, foi lavrado o auto de prisão em flagrante por tentativa de homicídio, no qual ele confessou que estava na companhia da vítima, no interior de um veículo e que teriam feito um programa, tido um relacionamento sexual e, em razão de discussão de valores e pagamento, acabou havendo esse problema e ele atacou a vítima pelas costas. A vítima se encontra internada em estado grave e a polícia aguarda a recuperação para que seja possível colher seu testemunho e, assim, dar continuidade no processo. Dentro dos próximos dias, nós vamos verificar a possibilidade de ouvir a vítima dentro do inquérito e, dentro do prazo legal, nós estaremos encerrando o inquérito inicial e encaminhando ao Ministério Público.